Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Se vocês não acompanharam o último vídeo, foi um vlog do meu dia no PKXD Connect. O primeiro evento presencial na Afterverse, galera. O amigo Dons tá filmando e ele foi também. Certo, amigo Dons? Sim! Foi muito top! O quê? É comigo que você tá falando? É! Foi em top, foi em top, foi em top, foi em top, porque eu me entupi de comida! É verdade, eu comi bastante, tava tudo delicioso. Se você não assistiu o vídeo do evento, depois que acabar esse vídeo aqui, onde eu vou abrir os meus presentes, aí depois você corre lá e assiste o vídeo. Mas primeiro assiste esse, já deixa o like e já comenta. Né, amigo Dons? Sim, Peter! Ó, nesse vídeo eu vou abrir esse presente que eu recebi, tinha em duas versões. A versão azul e a versão rosa. Eu escolhi a azul, porque azul é a minha cor favorita. Vocês sabem disso, mas o rosa também tava muito bonito, né, amigo Dons? Tava bonito, Peter! Tava bonito, ele tá com um delay, eu acho, porque a gente tá cansada, né? O evento foi muito top, mas foi muito cansativo também. E olha só, PKXD Connect, Admins Open House. Então era a abertura da casa do Admin pra todos os creators conhecerem. Por isso que tem um adesivo aqui, ó, Admins Open House e PKXD Connect. É, depois a gente chegar lá, já tá de cara com ele, né? É verdade, tá no vlog, depois assistam. Já dá de cara com uma armadura gigantesca do Admin. Tô tirando daqui da embalagem, deixa eu ver se aqui dentro tem mais alguma coisa. Não, vou parar aqui pro lado. Tcharam! Ó, gente, que linda essa mochila. Tem um Admin aqui de cada vez pra baixo, no estilo Breakdance. Aí tem aqui, ó, o pingente de moeda voadora. Moedinha aqui. Vai, Tim Volts! Muito linda essa mochila, né? Daí aqui tem uma caixa surpresa. E é do próprio zíper. Não dá pra tirar, tá vendo? Não é um chaveiro. Isso aqui é chaveiro. Isso aqui dá pra tirar e colocar em outro lugar, né? Mas aqui é da própria mochila. Daí do outro lado tá escrito PKXD. É original, oficial. Não preciso nem dizer, né, Tchurman? Daí é uma mochila tipo escolar, mas eu vou usar pra colocar, sei lá, dá pra levar o patinhos aqui, amigo dão. Não, biscoito. Biscoito, quando a gente for passear. É, água, um biscoito. Na parte de trazer é assim, dá pra preencher com o nome. Tá escrito PKXD. Aqui o Admin, mais uma vez. É uma etiqueta. Ela é bem bonitinha, bem fofinha. Cara, amei essa mochila. Você sabe, né, amigo dão? Eu fiquei meia hora falando que eu amei a mochila. Agora vamos abrir e ver o que tem aqui dentro. Ó, nessa primeira parte não tem nada. Mas a mochila tá bem pesada. Então eu acho que aqui dentro ainda vai ter alguma coisa. Se o vídeo acabar agora é porque não tinha nada. Não, zoeira. Tem alguma coisa. Tá pesado. Vou abrir aqui. Ah, o outro pingente também é de caixa surpresa. É, deixa eu colocar uns tijolos. Calma, vou descobrir agora o que tem aqui dentro. Um caderno do Admin de novo. Combinando. Ó, que bonitinho. Tira, mas se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo com tudo o que eu tenho do PKXD. Porque agora a coleção aumentou, né, amigo dão? Eu já tenho um monte de coisa. Já tô até vendo algumas outras coisas que eu tenho aqui. Ó, daí tem o robozão. Pantera Negra. O Admin fazendo Breakdance. Um pet pod na chocadeira. E o robozão eu já falei, né? Daí aqui é assim, ó. O caderno assiste é uma broxura, né? Dá pra fazer um monte de barquinho de avião. Não, não. Dá pra anotar algumas coisas aqui, ó. Legal, hein? Gostei. Caderno bem bonitinho. Ó, PKXD 2022. Demais, hein? Ó, meu Deus, caderno. Aí, temos o quê? Outro caderno. Ah, agora com a espiral. Com a espiralzinha também. Com a mesma estampa. Mas essa aqui tem um... Não, não é a mesma não. É diferente, ó. É diferente. A posição do Admin é a mesma, mas é diferente. Tem uns brilhozinhos aqui de estrelinhas. E aqui dentro, será que tem figurinhas? Ó, aqui pra guardar folha. Tem essa bolsa aqui pra guardar folha, né? Esse bolso, na verdade. Daí aqui... Ó, que legal. Pizza Guy. O X-Dimmer e a Jenny. Aqui, ó. Legal. E aí aqui, trabalhos, atividades extras. É pra colocar, né? Pra, tipo, identificar o caderno. Gostei. Isso daqui é bem bonito. Na parte de trás tem uns adesivinhos aqui também. De pets, essas coisas. Tá gostando, amigo? Dá um certo, ó, Peter. Vamos agora... Outro... Então agora eu tenho mil. Agora eu tenho mil stickers. Porque eu já tenho um desse que vem com 500. Agora eu tenho mil figurinhas do PKXD. Que da hora. Ó, é o livro ilustrado. Eu já tinha mostrado pra vocês. Eu fiz já o review dele aqui no canal. Eu tinha recebido já um desse daqui de presente. Só que agora eu tenho mil stickers. Eu vou colar até na ponta do meu nariz. Olha que demais. Da hora, hein, amiguinhos? Só vai dar pra customizar um monte de coisa. Gostei, hein? Ó, milzão. Se quer um pra você, deve ficar um pra mim e outro pra você. Entendeu? O que você acha? Sim, Peter. Você pode pintar bem bonito, bem colorido. Aí... Eu vou vender as figurinhas. Para com isso. Acho que tem uns bottoms aqui dentro. Peraí. Tem uma coisa que fez um barulhão. Daí tem um chaveiro Afterverse. Bonitaço. Tem também um bottom PKXD. Tem... Ah, esse daqui é o... É um pacotinho daquela pra não pegar umidade. Sílica. Sílica. É verdade. Peraí que tem mais coisa. Tem uma camiseta... Ó, que bonitinha. É da Jenny. Churma, vocês sabem que PKXD não tem tamanho adulto, né? Tem tamanho infantil. Então eu acho que a camiseta era sortida, né? Podia ser ou de menino ou de menina. É uma camiseta de menina. Ó, é a Jenny. Que fofa. Roxinha. Será que dá pra trocar? Acho que dá pra trocar. Será que eu pego uma de menino um pouco maior? Vocês vão ver o que eu vou fazer com essa camiseta. Ou eu tô de presente ou eu tento trocar. Tá com a etiqueta? Dá pra trocar, amigo? Dá um certo. Ó, depois vocês vão entender. Vamos fazer um vídeo tentando trocar por uma de menino que caiu em mim? Vamos ver se dá certo. A gente vai ver se dá certo. Ó, se inscreva no canal e escreva aqui embaixo nos comentários se vocês acham que vai dar certo. Primeiro, se a gente tenta ou não tenta trocar. E se a gente tentar se vai dar certo ou se não vai dar certo? Porque eu acho que até 12 anos. Eu acho que cabe em mim 12 ou 16. Não sei. Continue acompanhando aqui no canal pra vocês verem se vai dar certo. Hum, será? Nós vamos tentar. Vamos tentar. E por último que eu deixei aqui porque eu tava muito feliz de ganhar um copo térmico Pekka XD Connect. Tem um abridor de garrafa que eu não vou usar porque eu não bebo, né, turma? Bebidas alcoólicas, mas... Mas tem refresco que tem tampinha assim. Ah, é verdade. Tem umas patacolas que são de lata, né, de garrafa. As originais, aquelas... Verdade, aquelas que a gente toma... Os refresquinhos, é uma cruzinha. Ó, então eu vou usar. Então eu não vou dizer que eu não vou usar porque eu vou usar. Meus refrigerantes eu vou usar. Daí aqui, ó, uma abertura pra gente já tomar com a tampinha ou tomar sim a tampinha. Da hora, né? Mas é um copo que, tipo, não dá pra levar no carro, não dá pra levar. Porque ele não tem... Ele não fecha nunca, tá vendo, ó? Tem só essa abertura aqui pra pôr a boca e tomar. Mas ele não veda. Tá vendo o meu dedo entrando aqui? Ele não fecha nunca. Mas é um copo legal? Amei, amei. E ele é pesado. Eu acho que é daqueles que a bebida não esquenta nunca, jamais, na eternidade. Sabe aqueles... Fica sempre fresquinho. Sempre geladona. Que ele é mó grossição. Térmico. Ele é térmico. É térmico o que fala, amigo da onça. Me fala uma coisa. O que você mais gostou? Gostei muito de ter ido. Ah, sim. É, porque tinha umas coisas gostosas, umas comidas boas. E a gente reviu muitos amigos. Muitos amigos. Viu pessoalmente outros tantos que a gente não conhecia pessoalmente ainda. Sim, e o pessoal é todo mundo muito legal. O lugar é lindo. Vamos responder aqui? Com certeza vão perguntar se a gente conheceu o Admin. Sim! A gente conheceu o Admin pessoalmente. A gente já conheceu o Admin, mas não pessoalmente, né? A gente conheceu o Admin pessoalmente. E ele é muito legal. Sim, é. Me dá um sub. Sim, e agora dessas coisas aí, eu gostei de todos. Mas eu acho que a mochila... A mochila. A mochila. Eu também. Tu tá pensando em fazer uma matrícula, Peter, numa escolinha no começo do ano? Só pra eu ir um dia. Só pra poder usar a mochila? É, daí eu vou um dia com a mochilinha. Depois, no outro dia, eu não preciso ir mais. Chima, fala pra gente que passeio que vocês querem que a gente faça. A gente grava um vlog aqui utilizando a mochila do PKXD. Pode ser isso, amigo Dão, Sam? Pode. Então, comenta muito aí onde vocês querem que a gente vá usar a mochila do PKXD. Na prefeitura. Não, não, não. O que que eu vou fazer na prefeitura com a mochila do PKXD? Vamos tentar trocar essa camiseta amanhã? E a gente faz um vlog tentando? Vamos. Então, beleza. Amanhã vai ter um vlog. Um dia no shopping. Ah, daí a gente pode ir naquele lugar. Não vou contar daquele que tem outro robô que prepara outra coisa. Não vou contar. Não vou contar. Mas tem um robô no shopping que prepara outra coisa. E aí o robô não fizer o meu. Não, não vou falar. Não vou falar, não vou falar. Mas a gente tenta trocar a camiseta e fazer esse vlog, beleza? Então acompanha amanhã que vai ter vlog no shopping com a camiseta do PKXD e indo em outro robô. Então, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like e se inscreva no canal se você for novo por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, amigo Peter. E um abraço, amigo Dão Onça. Tchau, pessoal.